Eu recordo uma mercenaria aqui no nosso estúdio, eu estou com a Rô, e Rô, assim, ó, é impressionante, não é? Como as pessoas, como tu passa confiança pras pessoas, porque elas todas me perguntam nas nossas redes sociais que te acham, assim, super séria, me pedindo o teu telefone, isso... E, gente, eu vou dizer pra vocês, assim, ó, isso não é só aqui no programa, a Rô realmente é uma pessoa de confiança. Eu já conheço a Rô há uns 10 anos, não é, Rô? É, sim, já faz bastante tempo. É, a gente se conheceu através do Giovanni, que todo mundo aqui conhece, do Edilino Design, que é um grande amigo, tanto eu quanto o teu. É verdade. Não é? E eu acho que é bom a gente passar essa referência, porque é a Rô mesmo que vai na casa da gente, que tira as medidas e que acompanha tudo. Sim, porque eu acho que é muito importante, eu acho que o que as pessoas gostam é que a gente respeita, assim, o desejo do cliente, né? Com certeza. Porque nem sempre aquilo que eu acho, assim, a E-tendência é o que o cliente gosta. Com certeza. Então, às vezes, assim, numa conversa, a gente coloca ali, né, respeita, vê como é o ambiente, faz as nossas... Eu faço as nossas sugestões no caso, mas é sempre o cliente que decide, a gente só fala... É, a decoração e a moda, elas caminham muito juntas e, hoje em dia, a gente experimenta uma liberdade muito grande na hora de decorar suas casas, na hora da gente se arrumar, Porque o que interessa é aquilo que a gente gosta, não tem o certo e o errado. Não. Tem o que a gente gosta e o que nos faz bem. Sim. A Corban veio com uma proposta, com um propósito muito diferente, que além de fazer o seu móvel novo, do zero, A Corban também dá aquela atualizada no seu móvel antigo, ou naquele móvel que já não está funcionando direito. Se é só para fazer um ajuste, a Corban vai, não é? Porque, às vezes, as pessoas, para fazer um ajuste, chamam o faz-tudo. Mas o faz-tudo não tem o conhecimento do marceneiro, não é? Para poder arrumar aqueles, dar aqueles ajustes, não é, Rô? Sim, é verdade, até porque, às vezes, a gente pode substituir algumas ferragens por algumas mais atuais. Que não tem um custo alto, se tivesse assim, a gente falaria, mas realmente não tem. Então, a gente consegue dar essa repaginada. Porque, Carmen, acredite, se quiser. Esses dias eu fui na casa de uma cliente que ela estava há quatro meses com as portas de correr dela, Caíram e ela botou de um lado lá e não conseguia colocar no lugar. E era uma solução bem simples. É, isso acontece muito, Rô. Acontece também das pessoas quererem dar só uma repaginada no móvel. Sim. Seja uma pintura, só a troca de portas. Vocês também fazem isso, não é? A gente já falou, mas é que quando tem gente que assiste o programa pela primeira vez, eu acho que é bom repetir, não é? Sim, nós também fazemos isso. Porque, assim, é aquilo que tu sempre fala. Fica um outro ambiente. Às vezes, tu troca as portas, coloca uma flor. Parece que mudou tudo, não é? Não, muda tudo, assim. Se tu olhar uma foto do antes e o depois, tu nem diz que é o mesmo ambiente. Tem que olhar com atenção pra ver que é o mesmo. E é possível pra armários de banheiro e armários de dormitório trocar, por exemplo, aquelas portas tradicionais por portas de correr de espelho? É possível, sim. Ah, viram que notícia boa? A gente pode fazer isso, sim. Até porque o espelho dá toda uma amplitude no quarto, não é? Sim, fica outra coisa. É possível. Gente, então a Corban está aqui, ó, pra caber em todos os bolsos, não é? Isso é importante a gente falar, não é, Rô? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, eu vou chamar uma marcenaria, marceneiro tem fama de ser caro e a Corban veio com essa proposta totalmente diferenciada, inovadora, que é fazer a marcenaria, aquela marcenaria de cidade de interior, caber no seu bolso. Então, dependendo do acabamento que você escolhe, das ferragens, não é? Isso. Tudo é possível. Basta te dizer, Rô, eu tenho tanto pra gastar e a Rô dá um jeito. De uma forma que o cliente fique satisfeito. As pessoas saem tanto, tem tantos compromissos e elas tiveram que encarar suas casas de novo, não é, Rô? E viram o quanto é importante tu ter uma cozinha bacana quando tu não pode num restaurante, tu ter uma sala legal. Tu ter um quarto que acolha todas as tuas coisas e a organização é tudo. E a gente com a casa arrumada, a cabeça da gente também se organiza. É verdade. É isso. E a Corban tá aí pra resolver todos esses problemas pra nós. Então, liga pra Rô agora e comece seu ano com o pé direito.